Hoje tem filme aqui em Novo Hamburgo, Último Carnaval, um documentário uruguaio que será exibido daqui a pouquinho no Centro de Cultura e a gente tem a presença ao vivo aqui da equipe que trouxe o filme, que organizou toda essa atividade aqui em Novo Hamburgo, que é o Gonçalo Lamela, produtor. Boa noite, tudo bem? E também o Walter Cazenave, que é um dos apoiadores, um dos patrocinadores que trouxe o filme pra cá pra ser exibido. Exato. Walter, começando contigo, então, qual é a ideia de trazer esse filme pra cá, então, Último Carnaval, antes de a gente entrar um pouco nessa história do filme, né, contar qual o enredo dele, desse documentário. Por que trazer esse filme pra cá, você exibido aqui em Novo Hamburgo? Qual é a tua ideia? Já é o segundo ano, né? Ano passado nós tivemos o filme gigante e essa foi a primeira noite do cinema uruguaio aqui em Novo Hamburgo. A ideia que está por trás disto é uma ideia de integração. Eu, como uruguaio, lógico que tenho um interesse bem particular em promover aquilo que está sendo produzido do cinema no Uruguai, que neste momento está num momento de crescimento e de expansão. Mas, ao mesmo tempo, está essa ideia. Eu, como professor de idiomas, o espanhol está crescendo e eu sigo uma política que língua não apenas se aprende, ela se vivencia. Trazer cinema é oportunizar esse contato que é ímpar. Ano passado, como eu te falei, estávamos com o Gigante. Inclusive, premiado em Gramado. Premiado em Gramado. Ganhou o que tipo de melhor ator no ano passado, né? Exatamente. E este ano ainda melhor porque estamos não apenas com o Gonçalo, como com o diretor do filme, com o Federico Lemos. Então, o público hoje à noite vai ter uma oportunidade ímpar de não apenas estar vendo o filme, mas estar em contato com o seu criador, com o seu diretor e com o produtor executivo. Então, realmente vale muito a pena, além de que o filme é maravilhoso. Pois é, a gente fala, a gente tem acompanhado bastante aí, como você já falaste, né? O Gigante é um dos exemplos. O Banho del Papa, que também ganhou o Festival de Gramado. É o filme de maior sucesso do Uruguai ainda hoje no Brasil, né? E o Gonçalo, então, está aqui representando o último carnaval. A gente vai pedir até que já comece a passar imagens do filme, para que a gente possa contar um pouco desse enredo, né, Gonçalo? Fala para a gente aí, qual é esse enredo, então, do último carnaval? Na realidade, o último carnaval, o que fala é sobre uma festa muito particular de um vilarejo de pescadores, de uma praia, de um balneário que se chama La Pedreira, no oeste do Uruguai, perto da fronteira com o Brasil, que é um povo onde moram só 150 pessoas o ano inteiro. 150 pessoas morando no balneário? Só isso. E o que conta o filme é o conflito dessa festa, essa festa que foi criada há 10 anos, que foi primeiro um desfile de crianças fantasiadas, e 10 anos depois é uma festa muito massiva, que tem uma participação muito grande, não só do Uruguai, mas também de turistas, muitos brasileiros. Desses 30 mil, foram contabilizados quase 7 mil brasileiros, de Porto Alegre, daqui da região do sul, também do São Paulo, muitos argentinos e muitos europeus também. Então, o que conta é o conflito desses criadores, como vêem esse crescimento massivo, como vê o governo esse crescimento massivo também, e é uma festa muito particular, porque não tem controle, nem organização, nem explotação comercial, nada. É só muito espontânea. Totalmente espontânea? Totalmente espontânea. E o documentário traz justamente, a gente está vendo as imagens ali, já do documentário mostrando aí para o nosso telespectador, conta justamente que esse pode ser sempre o último carnaval, há sempre essa questão que é debatida, em função desse aumento populacional, que a gente sabe que traz problemas, apesar de render recursos para a comunidade, que é uma comunidade pequena, acaba também trazendo problemas na questão de meio ambiente. E a ideia então é essa, mostrar que o governo acaba interferindo muitas vezes, em como esse carnaval pode acabar. Sim, com certeza. Na realidade, o título, como bem falas, é sobre isso. Não se sabe quando vai ser o último carnaval, porque esse crescimento, até quando vai chegar? O governo ainda não interferiu. É uma festa de vizinhos, espontânea, a gente chega, se fantasea e comemora aí. Então, não se sabe o que vai acontecer. Nós filmamos o carnaval 2010, e filmamos o carnaval 2011, acabamos o filme no começo de abril, que fez estreia nos cinemas no Uruguai em maio. e começamos a fazer também, depois de sair de cartazes nos cinemas, começamos a mostrar o filme, né? E por isso também agradezco aqui a Secretaria de Cultura, a Anitta, por nos receber, ao Walter também, por sempre nos ajudar, que é muito bom estar aqui sempre. E a ideia é mostrar um pouco deste filme e um pouco do cinema uruguai também para o público aqui. Pois é, e como que a comunidade essa onde o filme foi gravado, reagiu ao teu produto? E, na realidade, a primeira expressão dele foi estamos aqui com um conflito muito grande, tem muitas pessoas vindo ao carnaval, tu vai mostrar o carnaval e vai se triplicar. Então, foi muito complicado o começo. É, pode ser uma coisa que ocorra, né? Então, o público depois, as pessoas, os vizinhos começaram a abrir as portas, a nos contar essa história, foram muito receptivos depois. E eles viram que também a ideia era não somente fazer uma promoção do carnaval, senão mostrar o que estava acontecendo, né? Que esse público também tem que cuidar o local, tem que ter um cuidado do meio ambiente, como bem tu falavas, e tem que ver como se controla essa festa, né? Ok. Eu fico então, peço para que vocês façam um convite, né? Já que a apresentação do filme é agora, às 8 horas da noite, ali no Centro de Cultura. O ingresso é um quilo de alimento, né? Exatamente, exatamente. Sim, então, fica feito esse convite. É um filme que realmente vale a pena ver. É imperdível. Para ter uma ideia, só um comentário, porque dá um pouco a proporção. O que representa 30 mil pessoas num povo com 150? 30 milhões de pessoas vindo para um dia em Novo Hamburgo. Isso é o impacto que esse povo recebe. O filme realmente vale a pena. A gente se identifica com algumas pessoas. É surpreendente. Então, realmente vale a pena. Fica, portanto, feito o convite. Como tu bem falou, um quilo de alimento, o ingresso, isto vai ser encaminhado para o escritório da primeira dama. Não percam. Fica, então, reiterado o convite. E também é importante que está o diretor do filme, o Federico Lemos, que vai estar apresentando o filme e vai estar depois da sessão também... Vai ser feito um debate depois para discutir toda essa questão. Porque isso é importante, né? Porque esse aumento populacional, principalmente das cidades litorâneas, cidades turísticas, não acontece só lá, né? Nós temos o nosso próprio litoral aqui do Rio Grande do Sul, que a população triplica nos períodos de férias de verão. Então, fica essa dica, né? Para as autoridades, a população poder se organizar também, né? Vamos ter uma exposição fotográfica também com o Paulo e a Anabel, dois fotógrafos, a Anabel Uruguaia, precisamente sobre o departamento de Rocha, La Paloma e La Pedreira. Isto vai estar no hall da entrada do teatro. Eu estou achando que essa exibição da mostra fotográfica do filme vai aumentar ainda mais a população lá da praia. Muito agradeço a presença de vocês aqui para divulgar o último carnaval em exibição hoje à noite aqui em Novo Burgo. Obrigado. Muito obrigado.